Como é que é? Como é que é? Quando é que se come? Está com fome? Mas é claro, nós os pássaros não vivemos de brisa, sabia? Oh, claro! Espera que eu farei aquela omelete de alpiste! Não sabia que os periquitos tinham tanta fome assim? Aí está, meu amiguinho, o melhor alpiste que o Sr. Peebles pode comprar! Chega dessa cozer!